Para você, o que é exclusividade? Para nós, é sinônimo de valorizar quem você é. Como o Exclusive Tatuapé, o mais novo empreendimento em torre única da Diálogo Engenharia. Afinal, exclusividade é morar perto de tudo em um dos melhores bairros de São Paulo, com área completa de lazer. Para você e toda a sua família. Toda a família mesmo. Exclusividade é morar em um apartamento de três suítes e ainda personalizar os acabamentos. Porque a sua personalidade é única e exclusiva. E você merece viver em um lugar que valoriza sua presença. O showroom no Exclusive Tatuapé fica na rua Antônio Moraes de Barros 97. Venha conhecer de perto esse novo empreendimento. Exclusive Tatuapé. Viva sua personalidade!